Bom dia, bom dia! Bora, bora partir! Bora aproveitar o domingão! Bom domingo pra vocês aí, pessoal! Bora! Partiu! Pensa numa mesa top! Temos cuscuz... Escavoquinha, tapioca, pão, abacaxi, tapioquinha, abacaxeira, banana, suco de abacaxi, café, quem mais? Tucumã, olha o Tucumã! Esse Tucumã tá com uma cara bonita aqui, né não? Olha aí, bicho! Rapaz, o negócio tá bonito aqui! É liso pra caramba, né? É liso pra caramba, né? Dá pra ver a dança! Ah, ele tá doido! É de lado ali, ó! É muito liso, é um bairro muito liso! É muito liso, é um bairro muito liso! Rapaz, é liso! É muito liso, né, Tito? É direto, né? É direto, Loro? É bem embaixo! É direto, né? É direto, né? Vai deixar a rota lá mesmo, né? Ele vai deixar lá? O que ali tá a rota lá mesmo, né? É direto, né? Beleza, bom dia! Aqui? Isso aqui é? Outro portal! Vamos não saltar aí porque sozinho não, Loro, mas... É mesmo? Não! É verdade! Dá pra entrar lá? Não, eu abri tudo! Esse mundo... Tá bonito pra entrar ali, né? Lama, Lama! Olha como é que está Essa roda Caralho Com a camada de Camada de Lama Olha aí Olha aí Oi, bonitão Oi, bonitão As galinhas estão todas andando atrás de vocês Você está apoiando a minha irmã, era? Não é que a gente pegou naquela hora, você não pega não, amor Pega aqui, amor Ela não vai mudar não Só para puxar mesmo, né? É que a galera vai botar uma entrada aí, ó Vem na pena E aí, vai, 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 vai a água está dozinho tá dozinho vou para a gente contar de visor de louro tem um visorzinho, está aqui embaixo de forma, que toque, ó vamos ver o resultado aqui dessa pescadinha a gente vai pegar aqui, pire do cu, arraia tambaqui e a gente vai e a gente vai e a gente vai e aí aí é é o A primeira tentativa. Vai sair o suco da confusão. Cadê o litrão? Cadê? Roubou a isca. Olha aí, bichão. Olha aí. Esse dá um assado bom aí. Olha aí. Esse dá um assado top, meu irmão. Caraca. Dá mais de um quilo, não dá não? Dá mesmo. Olha aí, bichão bonito aí. Bichão bonito e gostoso. Porrada agora. Acho que o maior está na malha. O maior, que vai para a brasa. O maior está na malha. As pequenininhas estão engatadas. já fechou é só os pequenininhos essa malha é pequena pro grandão ela é fina também sem sucesso com os grandes patroa tá só de boa aí né bonitinha só de boa fazendo pix pra mim olha aí o oveinho bom aqui na varanda e ela só se embalando tomando café vida boa de patroa café da confusão coisa boa coisa boa bebê feijão original esse aqui né feijão original aqui na lene meu filho esse aqui é original aqui só pra o assado aqui a pouco tem coisa melhor? vamos lá vamos lá vamos lá vô jovem está com frio Vamos lá. Vamos lá.